Eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas eu desconfio que vai ser a esquerda, e eu digo isso pelo seguinte, observe o que aconteceu nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina antes do Chile, na Bolívia, então o que acontece nos países à nossa volta é um reflexo do que deve acontecer no nosso país. Vale dizer que não é o que ele gostaria que acontecesse, porque senão vão dizer. Na verdade, eu não tô nem aí pra quem vai ganhar, sendo bem sincero, tá? Porque, na minha opinião, o Brasil é isso, não interessa quem vai ganhar, vai manter o Brasil... Tá sempre na merda um pouquinho? É, o Brasil é assim, a gente tá caminhando muito pra baixo, aí o pessoal fala, vai dar mesmo. A gente começa a caminhar pra cima, aí quando caminha pra cima melhorou, pô, vamos aproveitar agora que melhorou. Então, até o Paulo Guedes falou isso, o Brasil vive num cercadinho, batendo a banda de baixo só, batendo a banda de cima, volta. Nós somos um país que tende à média, na minha opinião, até por isso que eu gosto de ter dinheiro fora do país, porque não é que eu não acho que o Brasil não vai crescer, mas eu acho que o Brasil vai crescer menos do que vários outros países lá de fora, inclusive do que os Estados Unidos.